Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insenuando Contempla a projeção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Trazendo a brisa do vento, as suas vibrações Foram poucos minutos pra te conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favela se apaixonou A peça foi dar um entalque, existe em mim Sei que vou levar em quadro quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, só te vejo eu não fico mal Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, só te vejo eu não fico mal Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insenuando Contempla a projeção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Trazendo a brisa do vento, as suas vibrações Foram poucos minutos pra te conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favela se apaixonou A peça foi dar um entalque, existe em mim Sei que vou levar em quadro quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, só te vejo eu não fico mal Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, só te vejo eu não fico mal Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, só te vejo eu não fico mal Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, só te vejo eu não fico mal Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, só te vejo eu não fico mal Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, só te vejo eu não fico mal Copia, o Big Love Show de bola pá, bora meu parceiro cacique Me agrada baixar o sandista, meu velho Meu amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca liga não Nunca perca a razão Desse amor é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Minha galera do fã clube, Rafinha, Big Love Mari Leide, Nayara, Neide, Almerinda Segure, segure Meu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todo e o seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor é todo e o seu Eu, meu céu 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 Rapinha Big Love Só tem um, hein Tem um, hein Mulheres Suárez Produções MS Produções tem que respeitar Não sei se sou culpado Estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido querendo te ver Não sei se sou culpado Estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Quem me faz um carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Eu sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido querendo te ver Eu sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido querendo te ver Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Você fala uma coisa O coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a medida pra você É a de dor Esqueceu Ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Da minha boca Esqueceu Foi porra Quando cê bebe Umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Você fala umas coisas O coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a medida pra você É a de dor Ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Da minha boca Esqueceu Foi porra Quando cê bebe Quando cê bebe Umas coisas Me liga Feito louca Mas esqueceu Foi porra Ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Da minha boca Esqueceu Foi porra Quando cê bebe Umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Foi porra Mateus Atualizações Segure 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 Bora meu parceiro Últimos CDs Claudio Betvip Gil Betvip Mas vai Faz tanto tempo Seu número Eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca mais cê nunca E pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca mais cê nunca E pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex Bora meu parceiro Teto Trindade Cadê a de boquinha aí Pessa jipe Cadê a de aliopres Que gigue Que cansa só na Bahia Bom de verdade Segure Segure O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar, arriscar o não que eu ia ganhar Quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar no seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar no seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Júnior Lima Produções Antenor Paredinha THS Nath inimigo do fim Bora Marcão do Paredão, meu raio Alemão do Paredão Segure Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de bebezinho Te deixar louca, puxar do seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de bebezinho Te deixar louca, puxar do seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você, o que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você, o que eu faço com você, bebê É o Rojão Pesado, Rafinha Big Love Só tem um, hein Agora vai passar o meu irmão de Anil Cedês E a galera de São Galuzinho, meu velho Porque você quis fazer aquele amor comigo Será só pra solidão Porque você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, sem saber de mim Tô sem rumo Louco e paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer seus amores Já tentei outro amor Mas ninguém me toca Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais Se você, você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Me fez um passarinho Me fez um passarinho Se mandou ao vento Fechou no meu corpo esse rosto de amor Por que você, você a mangue? Por que você não liga e diz que tá carente? Por que você não liga e diz que tá carente? Me faz a moçazinha quando lembra a gente Uau meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que não volta pra mim? Por que não vem de novo pra mim? Por que você quis fazer aquele amor comigo? Se era só pra solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer seus amores Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tatuando a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Deixando meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho E feito um passarinho se mandou ao vento Fez uma tatuagem no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que não volta pra mim Por que não vem de novo pra mim Bora minha galera de Minas Gerais Vizorro, Vanessa, Vanilde, Evani, Nazareno Deixa o palco aí a folha meu velho Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Sudeiro na nade Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra, vendo você ficar com outra pessoa Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Sudeiro na nade Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Hoje eu vou sair com minha galera Saí da rotina, perdi uma bebida Porque afinal quem acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou se viu da aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com minha galera Saí da rotina, pedi uma bebida Porque afinal quem acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Música Riquinho Produções Barivan Redis Acessório, meu vai Bruno Menezes, Rodrigo Cedes Palco da Música Vou de verdade Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecendo um grande amor Não vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelho de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando que odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parei E no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parei E no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecendo um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parei E no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parei E no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parei E no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Afim a Big Love Diferenciado dos iguais É bom no âmbulo, meu pai Bom demais Um conto de fada Um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria Com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria Com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria Com todo carinho Comigo casaria Com todo carinho Comigo casaria É pra tomar drinks É pra tomar drinks Meu vai Vou de verdade Sim Num conto de fada Um carpinteiro Sozinho 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 sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda Mais linda Mais linda da terra Mas tinha certeza E nada E nada era pra ela E nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria Com todo carinho Com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria Se você me amaria Com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria Com todo carinho Com todo carinho Com todo carinho Comigo casaria Com todo carinho Comigo casaria Com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria Com todo carinho Lucas Produções, WA Dirrogações, Guta Cerrote Uíria C3, Alex Gravações, TF Gravações Tamo junto, mundo e verdade, véi